Bom molecada, chegou o rango, dá uma olhada ai ó, com um caidão, quase não tem pimenta no negócio, olha o formiga falou que vai pôr mais de pimenta que ele gostou da pimenta falou que é alói que vem top do nariz, olha o Sobral, e aí Sobral, tá gostoso? tá bom, não pet, não pet, não pet, o Sobral não gosta de pimenta, tá lascado na serenade, o João não para de pôr esse bagulho, sei lá, esse molho ai, mas tá gostoso né João? tá gostoso, tá gostoso, tá bom, tá bom, alói, alói, e olha, essa também é boa né, tá ali pimenta ó, essa também é boa também ó, ó o João também tá pondo bastante pimenta, gostou da pimenta hein, vai ter que levar pro Brasil essa pimenta aí hein João? e aí formiga, tá bom? tá ó, cheia tá suando menina, ô formiga, por que que não tem faca aqui formiga? tem que comer com garfo e colher hein formiga? não pode pôr garfo na boca hein formiga, é colher mano? é o contrário velho, é assim ó, que nem o João, ó o João, ó o João, já virou telandês já é colher, colher, aqui a comida, com galp, põe a comida na colher, e ó, o que tá faltando é farofa, eita que telandês velho tá bom? tá bom? tá bom? tchau